Jornal da Manhã. Ao vivo na 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 Agora, faça a sua doação, isso, a VIP do Brasil, detonando muito o som para a galera, numa live toda especial, faça a sua doação agora. Aire FM, VIP Lion, VIP Lion. E o Leão destilando, detonando sua perna. Live Solidária Top 5. Top de reggae do Brasil. Se da Jamaica, Jimmy Woods. Ele, Frank Woods, Rogério Lion e André Woods. A Lobster é Sã Carlinha, Tijolada. Foi! Ah, é? Vai! Segura! E a galera curtindo onde? Na Estrada da Mata. E as coisas acontecem. Alô, Dudu! Deixa embora, compadre. Na Mata o Leão, o Top 5 do Brasil. E o Leão chegou. Na Mata o Leão. Na Mata o Leão. É mais um show, mais um show, mais um show. Just because it's your eyes. Gonna arrasta. Aire FM, I'm a Mata o Leão. A Mata o Leão. Essa é a cara do parceiro. Fofofo! Ele é malvado ou não é? Ai, é malvado, é malvado, é malvado, é malvado. Todo mundo ligado. Júnior Hood's, the number one DJ. Sweets. Sweets, sweat, sweat. Love in my heart. Mais uma. Live Solidária. Live da União. É que juntos somos mais. A campeã de ponta a ponta. DJ Júnior Hood's. Ao vivo. É emocionado. É emocionado. Liga aí, que vai mais uma exclusiva. É mais um show. Todo planeta. E o comando é do malvado DJ Júnior Hood's. Júnior Hood's. Sucesso. Mais uma. Mais um show. Perdão, Aire. Aire FM. A campeã. DJ Júnior Hood's. Campeão de ponta a ponta. Só pedras. Na live das lives. As pedras. O malvado. Ao pivaço. A mais nova. Olá, maestro. Sucesso demais. O show do leão. A live solidária. Na Mabila. Pedra demais. Pelando fenomenal. Carlinhos de gelada. Júnior Hood's. O nome do DJ Júnior Hood. O DJ Júnior Hood's. O DJ Júnior Hood's. King Kate. Pupalique. Aquele parente de sangue bom. Júnior Hood's. O nome do DJ Júnior Hood. Live solidária. É aqui. A página do Canários. Também na central. King Kate Pupa. Tá emocionado. Tá emocionado. Te liga nessa onda. Se liga aí. Que vai mais uma exclusiva. Compartilhe, turma. Deixe seu like. É mais um show aqui na rua. A pessoa. E o comando é do malvado. DJ Júnior Hood's. Vamos a crescer. Júnior Hood's. A mais exclusiva. A exclusiva. A mais. A mais. O César do Egito. É FIP LION. Live solidária bombando. Júnior Hood's. The number one DJ. Sucesso demais. Um show de exclusividade. Agora é FIP LION. E César do Egito. Show de comunicador. Cara do reggae no Brasil. Internacional. Alô Egito. Segura, compadre. Faz teu pix. Alô Césinha. Passa seu pix. Aqui. Na live. Faz isso. E aí? A live da União. A live da União. Alô Pericumã. Alô Paulinho Pericumã de Pinheiro. Querem ver agora o pix. Aire FM. Show. Vip Brasil. Tena saudade. De Paulinho Pericumã. Alô Mr. Sã. Aire FM. Aire FM. Vip Brasil. Você nunca entende. Aire FM. Vem você também colaborar. Vem você também. Alô Paulinho Pericumã de Pinheiro. Galera, continua ao vivo. Vai. Aire FM. Sucesso. Não vai chorar, hein? Do Brasil. Só pra ver o frio. Abraça a turma do destino do show. Salgado e catu. Segura. A live da União. A live da União. Somos mais. A live show. A live das lives. E o malvado. Sela Jamaica, André. Rogério Lion. Tô de Lopes. Chega pra cá. Ai sim. Que saúda. Aqui a sua vibe é positiva. E o cura, turma. Vip Brasil. A live do rec. Direto. Um grande. Go. A live do Brasil. O velho Arnô. Vamos lá. E o quê? Nova. A live da União. Agora continua comigo. Tá demais, tá demais. A live. E você? Tá emocionado? O malvadão daia. E aí que vai mais uma exclusiva. O show. É mais um show aqui na Comente. Só pra você que é louco. E o comando é do convado. BJ Junior Ruz. Faz o fixe agora. Junior Ruz. A galera dos loucos pela Vip. Vai. Destruindo. Essa é aquela que destrói. DJ Junior Ruz. O show. A sequência. Agora. A galera que vai me comigo. Vai. A live mais solidária de todas. Live solidária. Pioneira. A live da União. Porque juntos somos mais. Vai. 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 A live solidária. A live da União. Que louca. Juntos somos mais. O Leão. DJ Junior Ruz. Sequência mais louca. O malvadão daia. Vamos pro show. Mais um. Juntos somos mais. Erika. Te liga nessa onda. Aqui é sua. Uma tá emocionada. A maioria. Parou tudo. Pudou. Pudou. Juntos. Juntos. Pudou. Erika. Tá emocionando. Aí o Fã do Ruz. A gente bora. Aqui é mais uma exclusiva. O show. Mais um choque na tua mente. Como é que é? E o comando é do malvado DJ Júlio Ruz. Júlio Ruz. Praça do Maricu no Lopu. DJ Júlio Ruz. E o Serrano Lucas. O malvadão daia. E o grande Daniel. Todo mundo ligado. Você ligado. Vem com o tio. Vem com o tio. Vem com o tio pé daqui. Você vai conhecer. E Ryan Filho. Vem lá. Do Leão. Oi. Água a santa de língua. Vamos chamar. Onde é? Eu sei que não é o homem. Amarigo Solidária. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para. Vamos para essa galera de São Beto. Um novo conceito de som. Essa é a VIP. A nova AIRFM. Nova AIRFM. Vou tocar de novo e você vai fazer o Pix. Vai transferir. Falou galera VIP Lion. Um novo conceito de som. Essa é a VIP. A nova AIRFM. Alô Caroço. Caroço notou peças. Também contribuiu na live. A VIP do Brasil. A nova AIRFM. A nova AIRFM. Só sucesso. A nova AIRFM. 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 AIRFM. A número 1. Um novo conceito de som. Essa é a VIP. Essa é uma máquina. A nova AIRFM. A nova AIRFM. Todo mundo ligado na live solidária. A nova AIRFM. Sente a vibe. A nova AIRFM. 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 E o Babilônia faz o que? Babilônia não contribuiu, não faz nada. Agora o cara pedra. Chega junto na live solidária. Live solidária. A live da união. Porque juntos somos mais. Segura. E o verba AIRFM. Feel good. Feel good. Da está. Alô André. Ele é fanzaço dessa pedra. Está demais. Solidária. Solidariedade. Live solidária. Contribua você também. Todo mundo gostando. Vamos lá. Alô Denis. Nossa da clara. Denis VIP. Tomando já a cartinha. Elô Escol. Rapaziada do bairro Jaracati. Está sintonizados. Alô Robinho. Tanto é guru. Bito Males. Santa Rita. O show está passando. Dominão. Uh. Está emocionado DJ. Está emocionado. Está emocionado. Se liga aí. Se liga aí. Que vai mais uma exclusiva. Se liga aí. Que vai mais uma exclusiva. Se liga aí. Mais um choque na turma. Vamos fazer esse lançamento aí. Se liga aí. Que vai mais uma exclusiva. Vai você também. É mais um choque na turma. Do que? Do que? Vando? É do malvado. Vipi. Alô Caú. Alô Lino. Júlio Ruz. Jadiel. Grande Valdemir. Alô Edson. Live live low. É. É você que é coxinha. Segura mais uma. Live live. Tem que contemplar. Tem que contemplar. Live live low. Live the life low. You can give me from job. This is a gift of job. I'm my son of a wedding show. Everybody is taking one cup. Dança com o que? The sun is shining. Segura mais uma. A live das lives. Boa. Live solidária. O top five do reggae. Alô Mr. C. Os trabalhadores. Do que? Do que? Do que? Você também. Live the life low. Trig me from job. This is a gift of job. Gente, Carlos Pedras. Sequência VP Records. Levou. Levou de power. Grande Carlos Pedras. Levou a sequência. WP. Prime. Ele é emocionado. Tá. Tá. Tá emocionado. Mais uma exclusiva. É mais um choque na tua mente. E o comando é do malvado. Gente. Dicatu. Falou, Ronaldo, papai. Dicatu. Vai fazer a sua doação agora. A prima Dicatu. Quero ver como é que é. Do Brasil. I want to be loved by your baby. Só choque. Só na tua mente. Só no coração. I want to be loved by your baby. Tela Páscoa Especial. Tem festa assim na tua aleluia. Cause no other love. Cause no other love. I want you to make it the way that you do. VIP. And all other giants. Can't choose me to do the way that you do. Sucesso. Hey, hey, hey. Oh, baby. Vivo. Vivo. Junior Woods. Todo malvado na sua live. A nossa live. A live solidária. E a sequência. Toca mais. Live solidária. Júlio Woods. Júlio Woods. Liga aí que vai mais uma exclusiva. Eu sou de Júlio Woods. Sobe na sua mente. E o mundo é do malvado DJ. Júlio Woods. Júlio Woods. Júlio Woods. LFM, agora é FIB-Lion. Live Solidária, a live da União, porque juntos somos mais. Uma verdadeira viagem. Então aproveite você também e faça a sua doação agora. Os caracteres estão aí na sua tela, na sua live. A live das lives. Top 5, Top 5. Top 5. Essa é uma maquiagem. Vamos dançar mais uma, galera, curtindo. A rapaz e boy. Segura. Não é Gregory, mas é o filho dele. Kelvin. Isaacs. Princesa. Vai conhecer a mais nova patada do Real. Mais uma. Live Solidária. A turma do reggae. Chino Jamaica. Calderon Insider. Márcio Canares. Honey Green. Do Iberal. Sila Jamaica. Rogério Lyon. André Woods. Hank Woods. Junior Woods. Apera do Aire. Aire FM. Aire FM. Vip. Você vai conhecer. Princesa. A mais nova. Princesa e Bob. Sucesso demais. Aire FM. Vip. Lion. Sucesso. Sucesso. Só pra você. Agora. Chega pra cá. Fui. Toca. Três. Quatro. Cinco. Pode chegar até seis patetas, viu? E muito mais. Live Solidária. Essa live virou festejo, foi? Galera mandando as mensagens aí na central. Quer dançar? Quer mamar? Segura mais uma. DJ Junior Woods. Todo ano. Está no calendário. Aí, DJ. Pelo dos três patetas. Um palhaço. E muito mais. Do que o Manifesta. Bom, e você também, viu? Junior Woods. Novo momento. Um show. Um show. Um show. Toca aí, Junior Woods. Bora em linha. A sequência das sequências. Bora em linha. Um show de live. Vai em linha. Vai em linha. Vai em linha. Vai em linha. Live Solidária. A live da união. Porque juntos somos mais. Toca aí. O Becker. Seja. Júlio Woods. Júlio Woods. Agora vai em linha. Bicho. Alô, tijolada. Essa é uma maquiagem. Marinho. Toca aí. Go on tonight. Vai em linha. Só perna. O Becker. O Becker. O Becker. E você está curtindo em casa. Está fazendo o seu clique. Está colaborando. Está chavecando. Ah, você se imagina naquele salão cheio. A turma dançando e curtindo. Chaveco. Chaveco. Chama aquele chaveco. Live Solidária Top 5. O Top 5 do reggae maranhense. Vai. Em prol dos trabalhadores do movimento reggae. Foi você também. Vai. Vai para continuar. Live Solidária. Live da união. Porque juntos somos mais. O melão do saudoso Marujo. É mais uma. Live Solidária. A live da união. Porque juntos somos mais. A sequência mais longa. Completa do planeta Terra. Saudoso Marujo. It's all right. It's all right. Toca aí, DJ. Come on. DJ Carlos Pé da sequência do P Records. Já doou. Já está garantido aí no Pix. Live Solidária. A live das lives. A vida da união. É emocionado. Ah. Que liga aí que vai mais uma exclusiva. Agora eu vou convocar essa galera. Quero ver. Mais um só. É. 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 Tá procurou. Live Solidária. É impossível. É impossível essa sequência muito louca. Agora. Sonsa met, my match. Tu e você também. Alguém vaso. Sonsa met, cê tá e pensa. Alô, bispo é ser. Alô, tijolada. Pedro Maire. We see about you. Live Solidária. Live of about you. Porque junto de vocês mais. Especial. Show your hoods. Talk about you. Love is all about you. My love. O show. Tem mais uma do Leão? Mais uma. Explosivo. Net Brasília. Só que acertada, Blackboard. Segura, Funko Roots. Segura essa live. A live das lives. Agora. E a sequência usada no ar. I love, I love you, girl. Alô, miné. Puxa essa gata, afasta o sofá. Afasta tudo. Para tudo. Para tudo. Puxa tua gata pra dançar nesse aleluia especial. Segue o seu jantar no ar. Live Solidária. A live da união. Porque juntos somos mais. Pedra demais. I love, I love you, girl. Invadiu. Toca. No 1. O que? I don't know that you would never know. Would never. Ante me. Seguência número 1. É. Vamos invadir. Vamos invadir. Aquele golaço nos encontros. Vibração. O astral. Você colaborando e a turma saindo feliz. Nova, nova. Faça sua contribuição. Nova, every morning. A live do Brasília. Passeando. É. Você vai conhecer. A mais nova. Toca aí. Do Leão. A live do Viby Lion. Seguência usada. Toca demais. Vamos pular. Vamos passear. DJ Junior Hood. Vamos passear. Babilônia. Olha o Black Boy. Seguência coisa DJ. DJ Junior Hood. DJ Junior Hood. Vé que morra. DJ Junior Hood. Júnior Hood. That's time. Sousa. Sucesso demais. Viply. Toca aí. Do Leão. A live solidária bombando. Live solidária. A live da união. Porque juntos somos mais. Mais uma. Toca. Sem Babilônia. Só os passos. Todo mundo ligado. Mais uma exclusiva. Mais uma exclusiva. A live da Slime. Tá emocionado? Tá emocionado? Aí que vai mais uma exclusiva. Facilha, facilha. Pega aí. É mais um choque na tua mente. Pega aí o seu. E o contando é do malvado DJ Junior Hood. Faça a sua colaboração agora. Júnior Hood. Vamos tocar pra ser bom. Pra turma com o cheiro agarradinho aí em sua casa. Mais uma. A sincera. Você vai conhecer. A mais nova. A live solidária. Aí. Aê. 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 E vem aí o Frank Woods, valeu Pode curtir A live das lives Valeu turma Solidariedade é isso, é parceria E aqui, top 5, os 5 tops do Maranhão Correndo e correndo Valeu Sila Jamaica, valeu André Woods Frank Woods, Rogério, um dos melhores Alô Ju Caralho Toma de Mangabeira Velha, a grande mozala de São Paulo Toma do Schalke 004 Ronaldo Papai de Catu Valeu E aí, que vai mais uma exclusiva Continue aí doando E aí, gente Doante E aí, gente Valeu, rapaziada E aí, Frank Woods Frilo Frilo A sequência do Malvado Tá com saudade, né Doe em você também Central Reggae Estúdio Canares John Lion Com 10 reais Mas valeu De coração, coração Faça isso também Não importa o valor Somente dois Valeu A nossa live A nossa vibe Os top 5 O show Top 5 Vem aí, Frank Woods Vem aí, Frank Woods Segura Galera Continua a sequência A gente vem, Alisson Pontes Gente E aí Como tá emocionada Você vai conhecer Valeu, turma Continue doando Continue fazendo sub-pix A gente se vê De Junior Hood Tamo junto Junior Hood Oh, Leão Oh, Leão Oh, Leão